A Nacional Onda Masculine essa semana, gente, a gente traz peças lindas com desconto pra você. Então preste atenção, que vale muito a pena. Afinal do ano chegando, a gente quer dar presentes, né? E pro homem é muito mais fácil a gente dar o quê? Roupa. Roupa de qualidade, de marca, com preço bom. Vamos começar mostrando essas t-shirts da High Steel, que eu acho uma ótima opção de presente, tá? Cores lindas, cores do verão. Olha só, tem um tecido, uma malha muito boa. Ela tava de R$ 209,90 por R$ 119,90. Olha que cor linda. Essa aqui também, ó, dá pros homens usarem e tem um toque diferenciado. Olha, verde aqui e amarela. Prefere Polo também tem, de R$ 219,90 por R$ 159,90. Também tem cores e modelos, vou abrir uma aqui, ó, pra vocês verem. Também o toque do tecido é bem diferente, tá? Todos têm um toque gostoso, que não pinica, que a gente sabe que homem, né? Eles são exigentes em relação a tecido e esse tecido é muito gostoso. Camisa, R$ 253,00 por R$ 159,90, tá? Manga longa, tem preto, tem essa cor mais clara, tem branca básica, passa fácil. Então é muito bacana, as mulheres adoram, né? Principalmente na hora de passar. Você lava, coloca lá, estendidinho, no varal, já com o cabide. Depois só passa um arzinho quente e já tá ótimo. Aí calças, de R$ 338,00 por R$ 249,90, tá? São calças lindas, do Palmiro, tem um corte especial, calça alfaiataria, tanto a frente como atrás tem o bolso faca, tá? Aí tem as calças jeans do Palmiro, que também faz sucesso, são tradicionais, então você tem várias lavagens. Tem também ali, voltando no Palmiro, mostra aqui, André, esqueci de falar o preço. R$ 338,00 por R$ 199,90. E ali também, de R$ 358,00 por R$ 279,90, tá? Ali todo mundo conhece, é uma marca super tradicional. Tem modelos maravilhosos, com a cintura mais alta, que os homens gostam, quanto mais tradicional e aqui você encontra, tá? Moraes Barros, telefone tá no teu vídeo, tem rede social, tem tudo que você precisa. Quer cueca, tem, quer meia, tem, gravata, tem. Quer um social também, tem. Tem, quer bermuda, aqueles shorts d'água. Tudo que você precisar em moda masculina, você encontra aqui na Anacional.